E aí rapaziada, beleza meus queridos? Rapaziada, seguinte, CD Projekt Red aí enganou eu, enganou vocês aí, eu tenho quase certeza que ela enganou geral aí nesse jogo, mano, existe um lugar rapaziada que eu vou mostrar pra vocês já já, o que acontece nesse lugar, mano, eu passava lá todo santo dia lá e eu vi uma pessoa metendo a cara numa parede lá, eu passava lá e falava, pô mano, a CD nunca vai arrumar esse bug aqui, sempre tem uma pessoa batendo a cabeça nessa parede? Pois é rapaziada, isso não é um bug, então bora lá pro jogo lá. Galera, seguinte, tô aqui no pause, porque já vai acontecer aí o tal bug, meus queridos, se liga, olha só, olha a pedestrezinha andando aí, bem de boa, certo? Vamos ver se vai acontecer, né? Se não acontecer com essa mulher aqui, eu coloco uma imagem aí pra gente aí, aí, vai acontecer. A mulher vai e vai bater a cabeça na parede. Rapaziada, isso não é um bug, meus queridos, isso é um easter egg, meus camaradas, isso é um easter egg, a CD enganou geral que pra mim era um bug isso aqui, mano, mas não é um bug, é um easter egg mesmo. Ali, vocês podem ver aqui na, tá escrito na parede aqui, ó, acerte aqui, vocês podem ver que tem uma mancha de sangue, que não sei o que, e aqui em cima tá escrito, plataforma 69 3 quartos. O que acontece, rapaziada? Isso aqui é um easter egg do Harry Potter, mano. Isso aqui é um easter egg do Harry Potter. Acho que, se eu não me engano, é o primeiro Harry Potter que tem, que ele tá, ele precisa pegar um trem numa plataforma, e a plataforma que ele precisa ir é a 9 3 quartos, rapaziada. É a plataforma 9 3 quartos. Aí ele chega num lugar lá, e não existe essa plataforma. Então, como é que ele faz pra acessar essa plataforma? Ele tem que atravessar uma parede. Ele tem que sair correndo e ele atravessa uma parede. Pois é, meus queridos, a CD meteu esse easter egg aqui pra nós, mano. E nesse filme, o Harry Potter, ele é criança. Outra menção ao filme, rapaziada, é que esse lugar aqui tem um monte de criança. Se liga, ó, tem criança aqui, tem criança ali do outro lado, tem criança aqui, ó, é cheio de criança esse lugar, rapaziada. É mais um fato aí que é um easter egg brabíssimo dentro do game. Pra mim era um bug, mano, que eu sempre vinha aqui e falava, porra, a mulher fica batendo a cabeça aqui nessa parede aqui. A CD nunca vai arrumar esse bug aqui não, mano. Toda hora tem alguém batendo a cabeça aqui. Pois é, é apenas um easter egg. Rapaziada, eu não vou deixar a imagem do Harry Potter passando aqui, porque senão eu vou tomar direitos autorais. Mas eu vou deixar o link do vídeo, caso vocês queiram ver certinho, na descrição desse vídeo. Ó, mais um vai bater a cabeça. Vou deixar a descrição desse vídeo, que aí vocês clicam lá, o vídeo, se eu não me engano, é 30 segundos, 40 segundos. Aí vocês vão conseguir avançar o vídeo, que vocês vão ver a parte que ele atravessa a parede pra ir pra plataforma que ele quer, que é a 9 3 quartos. E a CD meteu uma 69 3 quartos aqui e ainda escreveu aqui, ó, acerte aqui, uma mancha de sangue aqui, e aqui tem até alguma coisa aqui, mas eu não sei se dá pra ler aqui, mano. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver direito o que que é isso aqui, mano. Não dá. Deixa eu ver se no modo foto dá. Acho que não vai dar também, né? Não tem como aproximar no modo foto. E será que pelo modo foto eu consigo bugar a parede aqui, mano? Ver através da parede? Será que dá pra ir? Pra ver se tem alguma coisa? Não dá. E nem se aproximar muito também, não dá. Não dá pra ler certinho o que que tem, o que que tá escrito ali nesse papel. Deixa eu ver. Acho que não deve ser nada demais, eu acho, mano. Acho que não é nada demais. Não sei se pode ser alguma coisa. Mas enfim, rapaziada. Tá aí, mano, um easter egg pancada do Harry Potter, do Harry Potter, que a CD colocou dentro do jogo e pra mim era um bug, mano. Certo, rapaziada? Acho que mais uma vai bater a cabeça. Será que essa aqui vai? Acho que não, não tá correndo. Acho que essa aqui não vai bater a cabeça, não. Porque acho que quando bate a cabeça eles vêm correndo daqui, ó. Acho que eles vêm correndo. Vai sim, vai tentar sim, ó. Não, vai não. Eles vêm correndo daqui e vai e tenta atravessar aqui e não dá. Certo, rapaziada? Então, mano, mais um easter eggzinho aí que a CD colocou pra nós aí. E esse aqui é um dos mais bravos que eu vi até agora, porque me trollou e tem certeza que trollou geral também. Fechou, rapaziada? Então, mano, fiquem com Deus aí. Fiquem na paz. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela companhia de vocês aí. Aqui já acabou aqui. Acho que não tem mais nada de interessante. Certo? Não tem mais nada de interessante. Fechou? Rapaziada, muito obrigado pela companhia de vocês. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês não perderam futuros vídeos. Se gostou desse aqui em questão, deixa aquele like pra fortalecer o Mano Guedes aí. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando no canal. Tem bastante gente nova chegando no canal. Então, mano, vocês são embaçados. Beleza? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Só vamos. É nóis.